Em Jafá, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado na minha frente tinha deixado uma impressão incrível. Mas agora em Toronto, eu não estava em dia com meus estudos das escrituras. E pior, ainda não ia na igreja. Mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Fui totalmente inesperado e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu no meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair. E seguia para um abismo profundo e infinito. Estava preso por uma corrente e um prisioneiro na minha frente e a outro atrás de mim. Estava vestido com as roupas de um condenado. Havia correntes nos meus pés e ao redor dos meus pulsos. Até onde eu podia ver, na minha frente e atrás de mim, havia uma linha infinita de cativos. Depois, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam duendes, com orelhas e um formato estranho. Não conseguia ver seus rostos e suas formas eram pouco visíveis. Mas, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo na escada por eles, como uma manada de gado a caminho do matadouro. Ou, ainda pior, de repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Ó, foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante e lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu me aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou. Meus olhos estavam fixos nele e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente, as correntes se soltaram dos meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso aos meus colegas prisioneiros. Às pressas, o anjo me levou para uma porta aberta e, no momento que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada D'Omaila, bem na esquina da escola. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola, a fim de estudar na biblioteca antes das aulas começarem. Quando me sentei ali, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes foi até minha mesa. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar da sua reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem, vou aceitar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. E respondi, está bem. E eles me levaram até a sala. Era um grupo pequeno. Só doze ou quinze garotos. E minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou as mãos e começou a orar em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei os meus olhos. Mal podia piscar. Eram estudantes de dezessete, dezoito, dezenove anos. Gente que eu conhecia das aulas. Louvando a Deus com sons ininteligíveis. Nunca tinha ouvido sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensar que eu, Beni, estava ali em uma escola pública. De propriedade pública. Sentado no meio de um bando de fanáticos. E era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei. Só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar. Mas realmente não sabia o que falar. A oração da ave maria parecia inadequada para o que eu estava sentindo. Nunca aprenderam a oração do pecador. E nenhuma das minhas aulas de religião era diferente. Tudo que podia me lembrar dos meus encontros com o povo de Jesus era a frase. Você precisa encontrar Jesus. Essas palavras me pareciam incoerentes. Porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho. Ninguém estava orando comigo ou mesmo por mim. Mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual mais intensa que já havia sentido. Eu era um pecador? Achava que não. Era apenas um bom rapaz católico que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Mas, naquele momento, fechei os meus olhos e disse três palavras que mudariam minha vida para sempre. Em voz alta falei, Senhor Jesus, volte. Não sei por que disse isso, mas foi tudo o que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes. Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Achava que ele tinha deixado a minha casa ou abandonado minha vida. Realmente não sabia. Mas, no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim. Levou-me de volta ao formigamento que senti aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando. Instantaneamente, de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. E, de repente, vi Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu em um momento rápido. Lá estava ele, Jesus. Os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando. Depois, um por um, começaram a sair da sala e a ir para as suas aulas. Eram cinco para as oito da manhã. Nesse momento, eu estava apenas sentado ali chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento, não entendi. Mas Jesus tornou-se tão real para mim, quanto o chão debaixo dos meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas três palavras. Mas eu sabia, sem dúvida nenhuma, que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa. Mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. Aquela sensação que começou aquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, lá estava ele. Jesus. E quando abriu os olhos, ele ainda estava ali. A imagem do rosto do Senhor não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos. E a única coisa que conseguia falar era, Jesus, amo você. Jesus, amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo se tornou real novamente. O que Deus estava tentando me falar? O que estava acontecendo com Benihim?